Olá, meus amores! E hoje de festa, Janina, pula a fogueira, iá, iá. Só faltaram as pintinhas, mas as pintinhas eu vou fazer na aula online. Não vou fazer na aula gravada, mas o chapéuzinho já tá bonitinho, certo? Bom, português, caderno, coloquem o cabeçário, a data, pintem a linha do Boa Tarde, tudo com muito capricho, certo? Vamos lá. Aniversário na sala de aula, prestem bem atenção. Não é para copiar o texto, não é para copiar o texto, não é para copiar o texto. Vou falar de novo, não é para copiar o texto, certo? Nós só vamos copiar o quê? As perguntas e vamos dar respostas, ok? Então, você vai copiar a pergunta 1, vai por a resposta, vai pular linha, vai copiar a 2, vai pular linha, vai por a resposta, vai pular linha, vai copiar a 3, vai pular linha, vai por a resposta, vai pular linha, vai copiar a 4, vai pular linha, por a resposta, vai pular linha, vai copiar a 5, pula uma linha, e assim você vai colocar e vai pulando linha, ok? Sempre pular linha, sempre. Sempre. Certo? Bom, vou ler para vocês. Aniversário na sala de aula. Adriana está fazendo sete anos. Seus colegas resolveram fazer uma festa surpresa. A professora Patrícia preparou tudo para a hora do recreio. A Adriana ganhou vários presentes dos colegas e da professora. Pedro lhe deu um livro ilustrado. Bruna, um brinquedo. Breno, um porta-retrato. Cristina, um par de brincos de estrelinha. E a professora, uma boneca com cheiros de fruta. A Adriana ficou muito alegre com a festa surpresa. E depois de soprar as velhinhas, agradeceu a todos com abraços e beijos. Exercício 1. Quantos anos a Adriana está fazendo? Quantos? Sete anos. Dois. Qual é o nome da professora de Adriana? Ah, que fácil, né? Patrícia. Três. O que a aniversariante fez depois de soprar as velhinhas? Olha lá, que eu até grifei aqui. Ela agradeceu a todos com beijos e abraços. Você já teve uma festa surpresa? Se sim, como foi? Se não, se nunca teve uma festa surpresa, gostaria de ter? Então, são duas perguntas, são duas respostas. Cinco. A Adriana ganhou vários presentes. Escreva o que ela ganhou de cada convidado. Da Bruna. O que ela ganhou da Bruna? Um brinquedo. E do Breno? Porta-retrato. E da Cristina? Um par de brincos. E da Patrícia? Uma boneca com cheiro. Eu escrevi cheiro de frutas. Então, vocês coloquem aí um H, ok? Um H aqui, um cheiro de frutas. Seis. Qual é o título do texto? Aniversário na sala de aula. O título é o nome do texto. Faça um desenho de como você gostaria que fosse sua festa de aniversário. Então, aqui é pessoal. Cada um vai dar a sua resposta. O como que gostaria que fosse a sua festa de aniversário. Ok? Galerinha? É pouco? Aparenta. Ser pouco. Mas na aula online, vocês demoram para copiar esses pincos de atividades, né? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula.